Observe, que Miquéias olha para a condição moral e espiritual do seu povo e solta um profundo gemido. Que desgraça minha. Ele olha para o contexto, olha para a nação, para os seus magistrados, para os seus príncipes, para o povo em geral e percebe que aqueles que deveriam viver de forma que refletisse a glória de Deus, estavam em caminhos opostos, estavam vivendo uma vida absolutamente dissoluta, cheia de maldade, cheia de perversidade, cheia de corrupção. E ele olha para o cenário do seu país, ele olha para o quadro instalado de si e ele não tem outra coisa a dizer. Que desgraça a minha. Ele, Brahma falando, sou como quem encolhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. É como se ele fosse tomado por uma realidade desesperadora em virtude do caos instalado naquela nação. Para piorar a situação. Miquel descreve nesse capítulo o relato de uma apostasia generalizada ao afirmar que da terra havia perecido o piedoso. O problema não era somente social. O problema da nação ultrapassava e extrapolava perspectivas políticas. Era mais do que isso. Aqueles que deveriam ser fiéis à aliança tinham se tornado pessoas impiedosas. Sem sombra de dúvidas, o cenário era sombrio. Outro fator preponderante daqueles dias era a deslealdade generalizada. Não era somente apostasia. Não era somente a corrupção. Mas as pessoas tinham se tornado extremamente desleais. A ponto de Miquel exafirmar que todos espreitavam ou espreitam para derramar sangue. Onde todos, onde cada um caça seu irmão com rede. Observe o contexto desta sociedade. Absorta em malignidade, em apostasia, em deslealdade. O reformador francês João Calvino descreve a sociedade contemporânea. Isso ele falando dos seus dias. Quanto mais a nossa. Ao tempo de Miqueias, Calvino dizia que aquela sociedade era cruel. Era uma sociedade onde havia fraude e perfidia. A liderança política, o poder judiciário e os ricos haviam se unido num coluio para perverter a justiça, corromper os tribunais e oprimir os pobres. Miqueias é detalhista. Ele também afirma que o governante exigia presentes. que o juiz aceitava suborno e que os poderosos impuseram suas vontades, todos juntos em coluio, tramando em conjunto. Deixe-me repetir essa síntese. Miqueias afirmou que os governantes exigiam presentes, que o juiz aceitava suborno, que os poderosos impuseram suas vontades, todos juntos, em coluio, tramando em conjunto. Aponto, disse Miqueias, que o melhor deles era como um espinheiro. E o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Para Miqueias, a degradação havia chegado ao nível mais baixo. Era o fim da linha. Agora, diante dessa degradação anunciada, Miqueias afirma o seguinte. Primeiro, ele diz, chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Observe a sentença do profeta. Ele está diante de um quadro terrível. Ele está diante de uma nação que caminhava largos passos para uma apostasia que poderia ser letal. Ele estava diante de um povo que tinha abandonado a aliança estabelecida com o Criador. Ele estava diante de uma sociedade que, em coluio, colaborava ou contribuía com aspectos que pudessem espoliar aqueles que sofriam a fim de enriquecer cada vez mais. Ele estava diante de uma sociedade onde o juiz recebia suborno, onde os governantes recebiam presentes. Ele estava diante de um povo mergulhado em todo tipo de pecado, de transgressão. Aquilo faz com que ele gema. Aquilo faz com que ele seja tomado de uma profunda inquietação na alma. Que desgraça minha. Que tristeza minha. Que fim é o meu. Que problema é esse. Que sofrimento terrível nos virá. E ele chega diante desse quadro de forma objetiva e traz uma sentença proveniente de Deus. Ele não é politicamente correto. Ele não é alguém que tenta de alguma forma aflorar aquela situação nevráldica com a qual a nação estava vivendo. Não. O texto diz que ele vai afirmar chegou o dia anunciado pelas sentinelas o dia do castigo de Deus. E aí ele proclama o colapso generalizado das relações humanas ao afirmar. Não confie nos vizinhos. Nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça tenha cuidado com o que diz. Em outras palavras, Miquel afirmou que tanto a amizade como a lealdade, valores caros a uma sociedade saudável, havia se perdido. para ele os relacionamentos haviam sido sacrificados por causa da ganância. Para piorar a situação, se não bastassem isso, as relações familiares haviam entrado em colapso, onde o filho desprezava o pai, a filha se rebelava contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Olhar para esse episódio da história do povo de Deus e faz lembrar dos nossos dias e da nossa nação. Tchau, 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 tchau Obrigado.